Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 17 de setembro. Em 1947, nasce Gene Rudder, da Still Dan. Em 1967, The Doors se apresentam no Ed Sullivan Show. Em 1976, Ringstar lança o álbum Ringo's Roto Bravery. Em 1991, Rob Tiner, vocalista do MC5, morre de ataque cardíaco. E também em 1991, Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2 são lançados. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, não, não. Espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até.